Você sabia que centenas de brasileiros estudam medicina em Cuba? Veja a seguir. Viver no limite é superar todos os desafios para continuar na briga. Aqui no dia a dia da Chapada Mato Grossense, os participantes só se lembram de uma coisa. No final, só vai sobrar um. Neste Domingo, depois do Fantástico, no limite. Com a América Online eu conheci gente em vários lugares. Minha filha continua nos Estados Unidos. É tão fácil falar sempre com ela pela América Online, com total privacidade. A saudade está apertando pra caramba. Florianópolis. E a gente se fala praticamente todos os dias pela América Online. Eu falo com gente do mundo inteiro. E o meu pai só paga a ligação local. Valeu, América Online. Ligue agora e experimente um mês de América Online grátis. América Online fazendo a internet mais fácil. Precisando de uma força em inglês e espanhol, fale logo com o CCAA. No CCAA, aluno novo paga meia em todo o Brasil. Olá, você é pro príncipe? Fala. Tu queres um beijo, não é? É, só se rolar um Red Bull antes. É uma bebida energética que vitaliza a mente e o corpo. Fechado, depois tu vais virar um principão. Nossa, mas que charme. Venha cá, se chega. Não, eu vou chamar uma princesinha melhorzinha. Até mais, lindona. Os príncipes são todos assim. A bebê te deu asas. Ninguém vai querer perder a promoção Tempo Quente Fiat. Picape Estrada com entrada mais 48 vezes de R$ 293 fixas. Tempo Quente Fiat. Corra, porque os preços estão derretendo. Vem, carucho, rápido. Não, 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 não. A sua TV vai fazer coisas que você nunca imaginou. Transações bancárias, jogos eletrônicos, meteorologia das principais cidades. Além da melhor programação com qualidade digital, agora a DirecTV tem canais interativos. DirecTV Interactive. Dezenas de serviços via controle remoto, com acesso fácil e instantâneo. E com a ajuda de um teclado, você recebe e envia e-mails com maior velocidade para o mundo inteiro. DirecTV Interactive. Levando o melhor dos serviços interativos até você. Summertronic 2. Já à venda. É som livre. Economia de verdade. Só não dá bem. Café Moraes, 500 gramas, 2,19. Peito de frango, cooper frango, 1 quilo, 2,48. Coca-Cola lata, 54 centavos. Gatorade de vidro, 1,19. Cerveja Bavária Lata, 52 centavos. Aos domingos abertos, das 7h às 20h. Neste sábado, no Terra da Gente, o Dourado dá o show na pescaria no interior de São Paulo, no Rio São Francisco e nos esteiros de Iberá, na Argentina. Na hora do rancho, Bicentão ensina como preparar o peixe nobre. E a homenagem ao Rei do Rio, na música de Osni Ribeiro. O Rei do Rio, certeza de briga boa. Neste sábado, depois do video show, Terra da Gente. O Rei do Rio, certeza de briga boa.